Aúdio Livro Mordomo Eficaz Como Multiplicar os Recursos com Sabedoria de Ellen G. White Capítulo 11 Vendendo Casas e Propriedades Deus pede aos que têm posses em terras e casas que as vendam para empregar o dinheiro no que for suprir a grande necessidade no campo missionário. Quando eles experimentarem a verdadeira satisfação que provém de assim fazer, manterão o canal aberto e os meios que o Senhor lhes confiou fluirão sem cessar para o tesouro, a fim de que pessoas se convertam. Essas, por sua vez, exercerão o mesmo desprendimento, a mesma economia e simplicidade por amor a Cristo, de maneira a poderem também levar suas ofertas a Deus. Mediante esses talentos, sabiamente empregados, outras pessoas ainda podem se converter e assim a obra prossegue mostrando que os dons de Deus são valorizados. O doador é reconhecido e a fidelidade de seus mordomos resulta em glória para ele. Quando fazemos esses apelos fervorosos em benefício da causa de Deus e apresentamos as necessidades financeiras de nossas missões, pessoas honestas que creem na verdade ficam profundamente comovidas. Assim como a viúva pobre a quem Cristo louvou, a qual pôs no tesouro as duas moedinhas, essas pessoas dão, apesar de sua pobreza, o máximo de sua capacidade. Elas se privam muitas vezes das próprias necessidades aparentes da vida, enquanto há homens e mulheres que, possuindo casas e terras, apegam-se ao tesouro terrestre com um egoísmo obstinado e não têm fé suficiente na mensagem e em Deus para empregar seu dinheiro na obra dele. A estes se aplicam especialmente as palavras de Cristo. Vendam o que têm e deem esmolas. Esperar orientação individual Existem homens e mulheres pobres que me escrevem pedindo conselho para saber se devem vender sua morada e dar o dinheiro à causa. Dizem que os apelos por dinheiro tocam o coração deles e, portanto, querem fazer alguma coisa pelo mestre, que tudo tem feito por eles. A esses, eu diria, talvez não seja a obrigação de vocês vender sua casinha agora. Busquem, porém, a Deus, vocês mesmos. Certamente o Senhor ouvirá a sincera oração de vocês, pedindo sabedoria para compreender o que devem fazer. Testemunhos, volume 5, páginas 733 e 734. O patrimônio precisa diminuir em vez de aumentar. É agora que nossos irmãos deveriam estar reduzindo seu patrimônio, em vez de aumentá-lo. Estamos prestes a nos mudar para um país melhor, o país celestial. Não devemos proceder, pois, como quem quer habitar confortavelmente sobre a terra, mas ajuntemos nossos pertences no menor espaço possível. Vai chegar um momento em que não vamos poder vender nada. Logo, sairá o decreto proibindo as pessoas de comprar ou vender a qualquer um, exceto aqueles que tiverem a marca da besta. Testemunhos, volume 5, páginas 152. Preparo para o tempo de angústia. Casas e terras serão de nenhuma utilidade para os santos no tempo de angústia, pois eles terão de fugir das multidões enfurecidas, e nesse tempo suas posses não poderão ser liberadas para o avanço da causa da verdade presente. Foi-me mostrado que é vontade de Deus que os santos se libertem de todo o embaraço, antes que venha o tempo de angústia, e façam aliança com Deus por meio de sacrifício. Se eles puserem sua propriedade no altar do sacrifício e fervorosamente perguntarem a Deus qual é seu dever, ele lhes ensinará sobre quando devem se desfazer dessas coisas. Então estarão livres no tempo de angústia, sem nenhum empecilho, para sobrecarregá-los. Vi que, se alguns se apegarem à sua propriedade e não perguntarem ao Senhor qual é a obrigação deles, ele não fará conhecido esse dever, e eles vão continuar com a propriedade que têm. No tempo da angústia, porém, isso virá sobre eles como uma montanha, para esmagá-los, e eles procurarão se desfazer dela, mas não será possível. Ouvi alguém lamentar assim, a causa estava definhando, o povo de Deus estava perecendo de fome pela verdade, e nenhum esforço fizemos para atender a essa necessidade. Agora nossa propriedade não vale nada. Ah, se tivéssemos permitido que ela se fosse, e acumulado tesouros no céu. Vi que o sacrifício não aumentava, mas diminuía e era consumido. Vi também que Deus não exigia que todo o seu povo se desfizesse de suas propriedades ao mesmo tempo, mas se desejassem ser ensinados, ele os ensinaria no tempo de necessidade, quando vender e quanto vender. No passado, foi pedido a alguns que se desfizessem de suas propriedades para sustentar a causa do advento, enquanto a outros foi permitido conservá-las até o tempo da necessidade. Então, quando a causa necessitar delas, seu dever é vender. Primeiros Escritos, páginas 56 e 57 Nenhuma ligação com a terra, a obra de Deus deve se tornar mais ampla, e se seu povo seguir o conselho que ele lhe dá, não haverá em suas mãos muitos recursos para serem liquidados na conflagração final. Todos terão depositado seus tesouros onde a traça e a ferrugem não corroem, e o coração não terá nada que o prenda a terra. Testemunhos, volume 1, página 197 Querido ouvinte, que em sua oração hoje, o seu clamor seja para que o seu coração seja desprendido de todo amor aos bens materiais. Que Deus lhe dê sabedoria para usar de maneira sábia os seus recursos para o avanço da obra da pregação do Evangelho. Que Deus lhe abençoe.